Perfume é sonho, é sentir um cheiro e voar, pra longe de tudo, pra dentro de nós. Um perfume, apesar de ser um cheiro que as pessoas não enxergam, que as pessoas não podem tocar, ele tá relacionado com o seu humor, tá relacionado com o sentir bem, com o seu bem-estar. O perfume é uma escultura no ar, ela é viva, a cada instante ela é uma escultura diferente, que vai evoluindo por um lado e pro outro. Inspirada nos processos artesanais das tradicionais mesons francesas, uma casa de perfumaria cria fragrâncias como obras de arte. Em cada detalhe, o cuidado, a busca pela perfeição. A Natura é a casa de perfumaria do Brasil. Nos ingredientes, nas misturas, na inspiração, nossa arte expressa em cada gota. A exuberância do Brasil. Natura. A casa de perfumaria do Brasil.